Essa é uma das muitas histórias que acontecem comigo Primeiro foi Suzy quando eu tinha lambreta Depois comprei um carro e parei na contramão Tudo isso sem contar o tremendo tapa que eu levei com a história do Splish Splash Mas essa história também é interessante Mandei meu Cadillac pro mecânico outro dia Pois há muito tempo um concerto ele pedia E como vou viver sem um carango pra correr meu Cadillac Quero consertar meu Cadillac Com muita paciência o rapaz me ofereceu Um carro todo velho que por lá apareceu Enquanto o Cadillac consertava eu usava o Calianback Quero buzinar o Calianback Saí da oficina um pouquinho desolado Confesso que estava até um pouco envergonhado Olhando para o lado com a cara de malvado Calianback Buzinei assim o Calianback E logo uma garota fez sinal para eu parar E no meu Calianback fez questão de passear Não sei o que pensei mas eu não acreditei Que o Calianback O broto quis andar no Calianback E muitos outros brotos que encontrei pelo caminho Falavam que estouro, que beleza de carrinho E fui me acostumando e do caramba fui gostando O Calianback Quero conservar o Calianback Mas o Cadillac finalmente ficou pronto Lavado, consertado, bem pintado o encanto Mas o meu coração na hora exata de trocar O Calianback Meu coração ficou com o Calianback Bem, vocês me desculpem, mas agora eu vou-me embora Existem mil garotas querendo passear comigo Mas é por causa desse Calianback, sabe? Pai Tchau 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 Tchau